Doutor Venilto, o que realmente é bom para tomar no caso de dor de cabeça? Ela está perguntando aqui ao senhor, fez duas vezes a pergunta, então o senhor rapidinho pode responder essa pergunta para ela? Parabéns, realmente é um questionamento muito bom. Olha, nessa época, nessa época de Covid, é preciso ter muito cuidado, mas você até precisa ter muito cuidado com essas medicações. Primeiro tem que ver a questão de pressão, como é que está a pressão, como é que está a questão da circulação cerebral. Então, hoje eu oriento, para dor de cabeça é normal ir em uma farmácia e tem que dar o paracetamol, que ajuda, mas procure o seu médico, que aí ele vai ver sua pressão, vai ver como é que está, se existe alguma outra ataração. E feito isso, o seu médico vai com certeza resolver de vez esse problema. Por enquanto, para o paracetamolzinho, que vem de qualquer budem. Vai ajudar a fazer o tratamento. Muito bem. Não, mas não se preocupe.